Bom gente, eu vou mostrar aqui um presente que eu ganhei, é um limão, só que o limão é um pouco diferente. É uma pessoa que começou a fazer diário para mim esses dias. Aliás, esse negócio de diário é interessante, né? Muitas vezes o pessoal pergunta. Aqui na região, desde que eu estou aqui, em um ano e quase dois anos, um ano e dez meses, um ano e onze meses, né? Trabalharam três pessoas com diárias mais frequentes. Aí logo cheguei, logo no dia seguinte já, tinha um rapaz, rapaz bom de serviço, fazia de tudo. Aí ele arrumou um emprego fixo, aí deixou de fazer diário. Mas ele fez muito serviço para mim. Aí depois teve mais um, bom de serviço também, bom conhecimento. Aquela pessoa assim que tem um raciocínio próprio, digamos assim, de desenvolver certos trabalhos, né? Aí ele também, faz uns três meses que começou a trabalhar em uma fazenda. Agora tem um senhor que começou a fazer diário para mim. Aí eu fiz uma série de serviços com ele agora esses dias. Aliás, diversos serviços. Nisso ele trouxe um limão. O limão grandão, vou mostrar aqui. Ó, limão que ele trouxe é isso aqui. Esse limão não é siciliano, que é muito maior que siciliano. Olha o tamanho do bicho, né? Eu conheço limão como limão gigante, limão zamboa. Mas assim, se perguntar se eu tenho certeza absoluta, se é o gigante e o zamboa, eu tenho minhas dúvidas. Então, depois se alguém tiver com clareza, para ver que não tem umbigo nem nada, né? Com clareza, pode me dar uma dica. A diferença com o limão tai chi, ó. Esse é um limão tai chi tamanho normal. Colido meu pé agora, né? No meu limoeiro, ó. A diferença que fica na aba do chapéu, a aba larga, a diferença de um limão para a outra. Realmente é grande, né? Agora, a pessoa que me trouxe, né? Falou uma variedade desenvolvida pela Embrapa, né? Argonipo de Esquisa. Diz ele, né? Mas, é, 90% de certeza que talvez não seja. Mas estou falando assim no bom senso, pode até ser. Porque ele não tem característica comercial. Normalmente, a órgão de pesquisa, quando desenvolve uma determinada variedade, ele desenvolve com a tendência comercial. Então, ele normalmente não se desenvolve somente para ter uma variedade diferenciada, né? Ele desenvolve, normalmente, que tenha tendência comercial. Muitos, às vezes, acham, assim, segundo estudo, chega à conclusão que tem a tendência comercial e no mercado acaba não indo bem. Acontece essas coisas. Mas esse limãozão, realmente, assim, se você imaginar na prática como se usa um limão, ele está, assim, fora do padrão, na minha opinião, né? Então, provavelmente não é. Agora, aqui, nessa região, diferente de outros locais que eu passei, em outros locais que eu passei, já morei, a grande maioria, o pessoal compra muda enxertada. Hoje em dia, tem viveristas de boas qualidades, né? E que desenvolve variedade ou espalha, né? A variedade que tem. Então, através, normalmente, de encher, tal, porquê, essas coisas todas. Então, fica mais fácil. Então, é uma planta com genética boa. Não tem muita surpresa, né? Quanto à questão da produção, variedade que vai nascer, né? Agora, quando se desenvolve planta-semente, nem sempre acontece isso. Ou acaba tendo pequenas alterações, né? Então, como essa região, o pessoal planta muito por semente, não sei se é alguma variedade intermediária, alguma coisa desse tipo. Mas, aqui, eu vou até cortar para ver como é que é por dentro. Se for limão gigante ou zambô, costuma ser um caldo clarinho, tipo laranja cristal, né? Como que a gente fala? Laranja champanhe, uma laranja que eu tenho aqui. Uma laranja champanhe, ele tem umbigo. Esse, que eu mostro aqui, às vezes, é laranja cristal, né? E costuma ter uma cor clarinha. Esse limão gigante ou zambô que eu conheço. Costuma ter bastante semente e uma casca grossa. Inclusive, o pessoal parece até que faz doce, né? Com as cascas dela. Mas, eu vou ver aqui, já vou ter certeza. Ó, cortei o tal limão, já provei um pouquinho assim, né? Realmente, é limão. Olha, não tem casca grossa. Não tem casca grossa. Parece muito com a laranja champanhe, né? Assim, por dentro. E também tem bastante semente, aparentemente. Mas, assim, proporcionamente pelo tamanho de limão, até que não é tanto. Então, digamos que seja uma quantidade normal. Mas, não tem casca grossa. Então, eu não saberia exatamente com clareza que variedade que seria. Mas, é um bonito fruto. E, parece que tem muito caldo com essa cor clarinha, né? Ó, exprimi a metade com a mão. Cortado assim. Realmente, parece a laranja cristal. Lado a lado, é idêntico, assim, cortado, né? E, só na metade, exprimido com a mão. Esse copo é um copo grande, ó. Copo grande. E, chegou na metade. Então, se eu exprimir outra metade, ela vai encher o copo. Só de sumo puro de limão. Bom, para finalizar, aproveitei aquele sumo e coloquei a água. Fiz uma limonada, que está um calor aqui, né? Bom, obviamente, pela quantidade de sumo que tinha, metade foi a água. Ficou, assim, bem forte. Mas, o sabor é bom. O sabor é bom. Eu já provei um pouquinho. O sabor é bom. Então, quer dizer, pode se colocar naquela quantidade. Imagino eu, pelo menos, dois copos desse cheio de água. Né? Dois ou três. Aí, vai a gosto, né? De cada pessoa. Mas, tem um sabor, assim, posso, embora que é ácido, suave, gostoso. E aí, vai a gosto.